Correria nos escritórios de contabilidade. O último prazo para a entrega do imposto de renda é amanhã. E quem ainda não prestou contas com o Leão precisa se apressar. É o que fez este produtor rural. Sempre eu procuro sim. O Hélio aqui dá contato e ele faz pra mim. A entrega do imposto de renda pode ser feita até as 23 horas e 59 minutos do dia 30 de abril. Quem não souber fazer o processo sozinho através do programa da Receita na internet, pode procurar ajuda profissional. Só neste escritório de contabilidade foram mais de 400 declarações feitas. É importante que o contribuinte fique atento a alguns detalhes. Além da questão das fontes de renda, nós devemos lembrar, né? Todas aquelas pessoas que têm imóveis, que têm veículos em seu nome, devem apresentar a declaração de imposto de renda. Não é só a questão do imposto retido na fonte ou só a questão de 25.667 reais, como a Receita Federal vem sempre dizendo. O contribuinte pode também tirar dúvidas sobre o imposto de renda pela internet no canal da Receita Federal. Lá também é possível encontrar dicas de como preencher corretamente as informações. Hoje a Receita Federal tem todas as informações necessárias. Ela só te pede a declaração para você confirmar os dados. Só isso. Inclusive hoje ela nem se chama mais declaração de imposto de renda. Ela se chama declaração de ajuste anual. A multa para quem não cumprir o prazo é de 165,74 reais ou 20% sobre o imposto devido, prevalecendo o menor valor.